Mulher Bem pro alto Teu rebanho De tristezas esperando Que ele caia Em uma só queda Bem fatal Que morra então Pra que tu nasças De uma vez Correndo em toda luz criada Que se faz no vento Do nosso tempo Depois mulher Te entendas Pra sorrindo me dizer Bem amado Me abrace Porque eu Te gosto Te gosto Como és Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto